Olá amigos do Esporte Debate, nós estamos chegando, estamos juntos na temporada dois mil e vinte e três aqui na TV Assembleia, um canal do Esporte Baraes. E no Esporte Debate de hoje que está imperdível, você vai ver. Sampaio vence e Imperatriz é goleado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O motoclube é eliminado da pré-Copa do Nordeste e procura diretor de futebol. Definidos os últimos participantes do Nordestão 2023. E mais, preparação física de fim de ano movimenta academias de São Luís. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte Debate, que já está no ar. E nós começamos o Esporte Debate falando de algo muito importante para a vida de todos os maraenses e os brasileiros que escolheram a nossa terra para viver. A atividade física. Afinal de ano você tem ceia de Natal, você tem a virada do ano, muitas comemorações. E a culinária também é muito bem vista por todo o público. E aí, o cuidar do corpo, o cuidar da alma, perpassa sobretudo pela atividade física. E você vai ver agora uma reportagem falando justamente sobre a atividade física, depois dessas festas de fim de ano, para o começo de um novo ano. Thaís decidiu sair do sedentarismo. Entrou para a academia nesse fim de ano mesmo. É quando o assunto é a prática de atividades físicas, antes tarde do que nunca. Estou cinco anos parada. Falei, agora vou ter que correr atrás do prejuízo. E estou aqui, estou uma semana na academia já. Nesse começo de um ano novo, muita gente coloca como meta sair do sedentarismo e melhorar a saúde e o bem-estar com a prática de esportes e atividades físicas. A proprietária desta academia já percebe o aumento no número de matrículas. No período de férias, principalmente, o pessoal tira um tempo mais para se cuidar, né? Então, cresce significativamente a procura por academias nesse período de janeiro, férias em geral. Depois dos exageros de fim de ano, com aquelas receitinhas das ceias de Natal e as festas de Réveillon, muita gente quer sair do sedentarismo. E é por aí mesmo. O importante é começar. O educador físico dá as dicas para quem deseja movimentar o corpo e melhorar a saúde. Sempre começar com exercícios bem leves, tá? Sempre passar por uma adaptação primeiro. Primeiro uma avaliação física para saber as suas limitações. Logo em seguida, a gente consegue detectar aquilo que a pessoa está precisando de acordo com o seu objetivo. Se é ganhar massa muscular ou se é perder gordura corporal. Seu João é um exemplo para os mais novos. Cuida da saúde e deixa uma mensagem para os sedentários de plantão. Quem ainda não treina, que continue, comece a treinar. E quem já treina, que continua. Bem legal essa reportagem que você acabou de ver no Esporte em Debate. Estou ao lado do Gregório Dantes. Tudo bem, Greg? Beleza, Jurinha. Feliz 2023. Para você também. Que todos nós possamos viver com alegria, respeito à democracia, direito de ir e vir preservado. E que essa república possa viver um momento diferente do que nós testemunhamos no domingo. Verdade. Algo muito triste, lamentável. Criminosos que invadiram Brasília foram a sede dos três poderes constituídos e promoveram vandalismo, violência. Um ataque à democracia que se mantém de pé. Isso. É, na verdade, um ataque eu vou além. Terrorista. Terrorista. Se você invade os três poderes constituídos da República Federativa do Brasil, né? Invadiu o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É sede máxima dos poderes. E defendendo intervenção militar, né? Golpe. Defendendo golpe é terrorismo. Não é isso? Que quebra tudo. Quebrando tudo, depredando o patrimônio público. É terrorismo. E agora, fazendo um link com o futebol, eu estava até acompanhando alguns programas esportivos de nossos corrimãs, Juliana. O pessoal falando muito sobre a utilização da camisa da seleção brasileira nesses atos terroristas. É triste, né? A camisa da seleção brasileira representa o futebol, representa o máximo do futebol. É um símbolo nacional. É um símbolo nacional, mas além de ser um símbolo nacional, para mim, ela é um símbolo do futebol mundial, né? Do esporte, do lúdico, da beleza, né? E ela foi transformada, infelizmente, por esses grupos terroristas em instrumento de falso patriotismo. Ninguém é patriota destruindo bens públicos. Jamais. E invadindo e depredando bens públicos. Isso não é patriotismo. Eu sei do cuidado que o presidente Lula está tendo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas é necessário a identificação de todo esse pessoal e a prisão de todos. A gente já tem informações que mais de 1.600 foram presos, mas o bom mesmo é que todos eles estivessem presos e pagassem a pena máxima, de acordo com a legislação e Constituição brasileira, Código Penal, de 12 anos de cadeia. Era o correto. Era o correto. Uma pena, pelo que eu falei, a utilização do desvistamento da função simbólica da camisa da seleção brasileira. Ô Greg, passando desse momento triste, lamentável, né? Que aconteceu histórico no Brasil, para falar de esportes e de uma atividade física que é muito necessária e que sempre nós estamos mostrando aqui que nós precisamos, se não praticar o esporte, mas de uma atividade física para melhorar a nossa condição de saúde, né? Não, porque assim, né, gente, sabe que sempre nesse período de final de ano, né, o pessoal exagera um pouco. Eu mesmo exagerei, você também exagerou nas ceias de final de ano. E é claro, né, tem que ter uma preparação física, se reabilitar, né, visando o ano de 2023, claro, tudo com acompanhamento de profissionais, tanto da educação física, fisioterapia, de médicos competentes, né, para poder se reabilitar e voltar e sair um pouco do sedentarismo que o final de ano meio que impunha, né, nas pessoas, né? Então, tomara que as pessoas tomem cuidado. E aquela coisa de dizer assim, não, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo a atividade física. E nunca chega. Nunca chega. Segunda-feira. Está na hora, viu, seu Reinaldo? É. Você que praticou esporte há algum tempo atrás... Olha, eu voltei hoje, viu, Júriã? Voltei hoje. Voltou hoje, né? Voltei hoje, é. Está certo, eu já voltei há algum tempo. Está certo. Beleza, é isso, meu amigo. Tem que ser, o Josimar aqui é um praticante, vejo sempre nas redes sociais. É crossfiteiro. É, crossfiteiro. Sempre eu vejo. Está fazendo um coque samurai também, usando coque samurai. Ah, e comida vegana também, Júriã? É. É, comida vegana. Ah, está certo. Por isso é que eu se mantém sempre esbelto, né? É, um cara sempre dentro, né, das... Do padrão, né? Do padrão, né? Do padrão. Isso é que se chama dentro do padrão. É, ele está dentro do padrão. Depois do intervalo, destaque para o futebol, o mercado da bola. Vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Juniores. E vamos destacar também os preparativos dos clubes maraenses para o Campeonato Estadual 2023. Segura aí que a gente volta já. Já estamos de volta e agora o destaque do Esporte em Debate para o futebol. Copa São Paulo de Futebol Júnior. A maior competição do gênero da América Latina. Ô Greg, os representantes do Estado do Maranhão, o Sampaio, dois jogos, um empate, uma vitória. Isso. E o Imperatriz acabou goleado, né? Foi. Na última exibição. E aí? É, vamos começar falando do Imperatriz, né, Jurinho? Imperatriz, infelizmente, sofreu uma sonora goleada, né, rapaz? 6x0. É demais, né? Para a equipe tradicionalíssima do Fluminense, principalmente nessas competições de base, né? Tem lá em Xerém, no Rio de Janeiro, uma estrutura dos clubes cariocas. É a melhor. Talvez o Flamengo agora possa estar se equiparando. Mas o Fluminense tem uma tradição. Tem. O centro de formação de Xerém é... É de excelência. De excelência. E eles sempre produzem ali grandes talentos. Isso. E é uma equipe muito tradicional, diversas vezes campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas 6x0 é demais. 6x0 não é, assim, aceitável, vamos dizer assim, né? E o Cordinho sofreu essa extrema goleada, né? Pelo grupo 14, que é disputado... Imperatriz, né? Ô, Imperatriz, desculpa. Imperatriz. Que é pelo grupo 14, disputado na cidade de Taubaté, no interior do estado de São Paulo. Os gols do Fluminense foram marcados pelo Arthur, pelo Isaac, João Lourenço, João Neto, Gustavo Lobo e Luan Brito, né? Com a vitória, o Fluminense chegou aos 6 pontos, Jurinha. Assumiu a liderança do grupo 14. E o Imperatriz está complicado na tabela, né? Se complicou, muito complicada a situação do Imperatriz. Já o Sampaio Corrê empatou a primeira, ganhava por 2x0 e cedeu o empate. Foi. E no segundo jogo, venceu. Isso. Bolívia está bem, né? É, a Bolívia está bem, né? E merecia, inclusive, ter ganhado o primeiro jogo, né? Foi um infortúido, né? Estava 2x0 e aí sofreu o 2x2, né? O empate. Já contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que aqui a gente tem que ressaltar também, é o dono da casa lá, o grupo do Sampaio é disputado na cidade de Ribeirão Preto. E o Botafogo é uma equipe muito tradicional do interior de São Paulo e o Sampaio consegue um resultado muito importante, né? 2x1. O Sampaio foi superior o jogo inteiro, conseguiu... Está bem a Bolívia. Está bem a Bolívia. E com bons valores, viu? Isso, com bons valores e tem, assim, vamos dizer, encaminhado, né? A sua participação dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ô Greg, vamos falar agora de pré-Copa do Nordeste. O estado do Maranhão teve abertura da temporada 2023 do futebol profissional. E não foi aquilo que nós gostaríamos de ter visto. Vou começar com o Cordinho e Vitória. Vitória e Cordinho. Cordinho jogando fora de casa. Vendeu caro, na minha opinião, uma derrota para o Vitória. Foi. 2x1, Vitória, que tem o Léo Gamalho, que não jogou, mas é uma das grandes contratações, tem um grande investimento e ali no Barradão todo mundo sabe que é difícil para qualquer um. 1x1 estava o jogo e, em uns 52 minutos, houve o gol contra, marcado pelo time do Cordinho, que deu a vitória à representação do Esporte Clube Vitória da Bahia. É, Júria, aí eu já, assim, o Cordinho fez uma campanha, fez uma campanha não, fez um jogo bom, vamos dizer assim, né? Um jogo de igual para igual com a equipe do Vitória. Foi até onde poderia ter ido. Isso, fez um jogo, e a gente tem que sempre ressaltar, né? É uma equipe de, a gente tem que ser bem claro para o torcedor, de nível extremo, né? O Cordinho é uma equipe pequena do Maranhão, enfrentou um dos gigantes do futebol brasileiro, que é a equipe do Vitória. Então, assim, é um totalmente desnivelado o nível das duas equipes, de investimento, de história, de camisa, não tem nem comparação. E conseguiu fazer um jogo de igual para igual com a equipe do Vitória da Bahia. Como você disse, estava empatando até o finalzinho da partida e aí sofreu o revés, o segundo gol, 2x1, e acabou sendo eliminado. Mas não apaga, para mim, o excelente trabalho feito nessa partida específica. E do Massinho Guerreiro outra vez. E do Massinho Guerreiro, mais uma vez, né? Na Arena das Dunas, veio a grande decepção do futebol maranhense em Natal, no Rio Grande do Norte. O motoclube perdeu. Perdeu. 5x0 para o América de Natal. 5x0. Ô Greg, além do vexame, o que pode ser dito de um jogo como esse, de um início de temporada dessa forma do moto? É, aqui é preocupante. O presidente do doutor Iglesias, o presidente do motoclube de São Luís, inclusive, está tomando medidas justamente por conta dessa eliminação. Garantiu já que o Wallace Lemos fica. E a medida, para mim, é correta. É, pelo amor de Deus, né? Também, se ele não ficasse um jogo e aí o cara é demitido, não tem a mínima condição. Ele fez todo o período de pré-temporada no moto. Ele passou por toda... Inclusive, indicou os jogadores. O grupo foi formado com o auxílio dele. Aqui fica a nossa crítica pontual à diretoria do moto, eu deixo aqui minha crítica, por falta de um diretor de futebol, né? Inclusive, Júria, nós temos uma informação aqui que o presidente doutor Iglesias ligou para o Rodrigo Ramos. Que se encontra em Goiânia. Isso. Se encontra em Goiânia. Voltou a conversar com ele. Ele já havia, no início da gestão do deputado doutor Iglesias, ele havia conversado com o Rodrigo Ramos. Sim. E não chegou a evoluir. Sim. Mas agora, ele sente, e já era para ter feito isso, que há uma necessidade premente de contratação de alguém... Para ser diretor de futebol. ...que tenha conhecimento da pasta do departamento de futebol. A diretoria vem mantendo salários em dias, alimentação de boa qualidade, concentração, coisa que a outra gestão não conseguiu fazer. Mas o resultado dentro de campo... Não está vindo. É isso que o torcedor cobra, né? O resultado de campo não está vindo, é só para deixar claro para o torcedor, o Rodrigo Ramos teria recebido o convite do deputado doutor Iglesias para assumir a diretoria de futebol do clube. É uma coisa que a gente sente falta, já falou isso aqui diversas vezes, que era muito complicado alguém assumir diversas funções dentro do clube. O cargo de diretor de futebol é extremamente importante. Porque além, claro, de participar da indicação de atletas, ele faz esse meio campo entre o elenco e o técnico com a diretoria. E aí a gente estava sentindo falta disso no moto, essa figura do Rodrigo veio para isso. É bom lembrar que o Rodrigo teve uma passagem muito boa no moto entre o ano de 2016 a 2018, como goleiro do motoclube de São Luís. E parece, Juninho, que tudo indica que vai acertar. É bom lembrar que quando o doutor Iglesias assumiu, o Rodrigo Ramos, ele estava na função de secretário de Estado, secretário de Esportes do município de Imperatriz. Depois se mudou com a família para a cidade de Goiânia, que ele é natural lá do estado do Goiás. E agora pode ser que volte ao moto, que para mim é muito interessante, muito importante, porque o Rodrigo entende de futebol. A gente via isso quando ele era atleta, né? E tem conhecimento de... tem uma boa lida, vamos dizer assim, com o departamento de comissão técnica, com diretoria. Sempre teve isso durante sua carreira. Então eu acredito que seja uma boa... É um bom nome. Contratação. É um bom nome. Só encerrando o assunto, moto estreia no dia... agora, né? Dia 12, quinta-feira, às 7 horas da noite, contra o Cordinho em Barra do Corda, no estádio Leandrão, né? Pelo Campeonato Maranhense de 2023, né, Viril? Logo contra o Cordinho, né? Contra o Cordinho. Assim, só porque a gente falou do modesto eliminação na Copa do Nordeste, aí depois dessas eliminações de Cordinho e de Vitória, nós tivemos os outros jogos da eliminatória, teve a segunda fase. E encerrou, já. Nós temos todos os classificados. O que interessa para a gente é o Grupo A, né? Que é o grupo que o Sampaio Corrêa já estava classificado por conta de ter sido campeão maranhense. Está definido. A Copa do Nordeste começa no dia 23 de janeiro. Pois é, então. Está bem em cima já, né? E o Grupo A do Sampaio ficou com o Atlético da Bahia, CRB, Fluminense, Ferroviário, Fortaleza, Sampaio, Esporte e o Vitória, que acabou caindo no grupo do Sampaio Corrêa. Conquistou o Vá. E só uma coisa interessante, o América de Natal foi eliminado, que eliminou o Motoclube, foi eliminado pela equipe do CSA, em confronto direto, também em jogo único. O CSA eliminou nos pênaltis o América de Natal e se classificou para o Grupo B. No Sampaio Corrêa, a Bolívia querida tem novidades para a temporada de 2023. O time tricolou, é ano, inclusive, do centenário do Sampaio Corrêa, anunciou um patrocínio máster para a temporada 2023 e 2024. Ô Greg, os valores não foram divulgados em virtude de uma cláusula de confidencialidade. Mas é uma empresa grande, o patrocinador é máster e o Sampaio comemorou bastante a chegada desse patrocinador. Pontos interessantes para falar sobre isso aqui, Julio. Primeiro, a chegada de um patrocinador máster, muito tempo o Sampaio não tinha, que estampava a frente da camisa. Por muito tempo, até o governo do estado teve sua logomarca impressa na frente da camisa do Sampaio. Agora o Sampaio consegue um patrocinador máster. Ponto negativo, não foi revelado nada. Mas eu andei apurando, viu? Falta de transparência. Eu andei apurando, mesmo sem ter sido divulgado, mas gira em torno de um milhão e meio de reais. É, Julio, mas aqui tem o seguinte, você apurou para descobrir. Exatamente. Não tem que ser apurado. Eles não dizem, a gente vai buscar, né? Claro, mas... Agora um milhão e meio é um bom patrocinador. É um bom patrocinador. Excelente, na verdade, para o futebol do Maranhão. Exatamente. Tendo em vista a realidade do futebol maranhense, é um bom patrocinador, mas não é admissível que a diretoria do Sampaio não divulgue isso. Isso será para ser publicizado, né? Até para dar para a transparência, para a gente saber o que o Sampaio está achando. Claro, para dar para a transparência, né? O torcedor tem que saber. O que é o principal interessado. Agora sim, tem outro ponto interessante disso, dessa chegada desse novo patrocinador máster, foi como foi feito. A gente até comentou isso no nosso programa de rádio, no nosso esporte de debate na rádio. O Pérez Paz, mais uma vez, assumiu o protagonismo, né, Júria? Nesse momento. E aqui, eu começo a entender, analisando os futebols, o Sampaio, o momento atual, os clubes estão buscando patrocínio, né? Sim. Eles próprios, o doutor Iglesias, mais um dirigente de clubes. Eu vejo que o Sérgio Proto, presidente de Sampaio, não tem participado muito das reuniões. Isso que está chamando a atenção. E o que eu procuro apurar é que o Pérez Paz deverá, ser presidente do Sampaio Corrêa. E o Sérgio Frota, não conversei com ele, mas eu tenho uma informação de bastidores que ele talvez busque o caminho de concorrer à presidência da Federação Valente de Futebol. É, isso é o que está tudo deixando a entender, né? Porque o Pérez Paz, como já falamos aqui, está assumindo esse protagonismo dentro do Sampaio Corrêa. Toda vez que é anúncio de contratação de jogadores, coletiva de imprensa, agora, anúncio de patrocínio macho do Pérez Paz assume esse protagonismo, fica à frente fazendo esse carro-chefe. Então, acredito também que ele deve estar sendo preparado pelo presidente Sérgio Frota para assumir essa função tão recentemente. Ele é jovem, né? Ele é muito jovem, mas já está... Aliás, o que a gente não falou, é o vice-presidente do Sampaio, Pérez Paz, né? E é o vice-jurídico do clube. Isso, e a gente está dizendo assim, o presidente Sérgio Frota há muito tempo disse que esse ano é o último ano. Talvez esse ano... Mas reunião na CBF, o Sérgio não vai, quem vai é o Pérez. Sim. Reunião na Federação, quem vai é o vice. Sim. Reunião com outros dirigentes de clube de formação da Liga, quem vai é ele. Reunião com o governo do estado, quem vai... Anúncio de atleta, anúncio de patrocínio. Anúncio de patrocínio. Tudo é ele, então está bem claro, né? Aí há um indicativo de que o Sérgio esteja fazendo uma transição dentro do Sampaio, mas ele não vai sair do esporte. Então eu acho que o caminho dele é buscar a eleição... Da FMF. É. É bem provável que isso aconteça. Aqui só encerrando... Vai ser boa disputa dele com o Antônio Américo. Vai. Porque o Antônio Américo não quer largar o rosto nunca. Na verdade, dele com o gerro de Antônio Américo, né? Não, ele voltou. Voltou? Voltou, né? Isso. Ressumiu a federação. Foi mesmo? É, agora os dois saem para as reuniões do governo do Estado. Tiveram, na semana passada, uma reunião com o secretário de esportes, confirmando que os clubes já procuraram... O patrocínio. Os clubes foram buscar. E a federação apareceu agora. É, que foi garantido mais um ano. E aí estavam os dois. Foi os dois, né? É. O presidente e o vice. O sogro e o gênio. O gênio e o sogro. É. É tudo em casa. Tudo em casa. É. Mas assim, o importante é que realmente... Tu tá rindo, Hinaldo? Não, é verdade. E a gente tem que destacar justamente isso, né, Jurinha? O governo do Estado, mais uma vez, vai patrocinar... O patrocínio do Campeonato Estadual. Aqui fica a nossa torcida para que o patrocínio chegue um pouco antes. Geralmente chega quando acaba o campeonato. É, não. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Só encerrando o assunto de Sampaio Corrêa, Jurinha. Sampaio anunciou um retorno importantíssimo. Mateuzinho. É, não deu certo com a Rússia, mas não deve ficar muito tempo não, viu? É, também acho. Porque é um jogador de alto nível, já pretendido por Fortaleza, já pretendido por Atlético do Paraná. Tem a formação do Grêmio. Por outros clubes. O Vasco. O Vasco fez um primeiro investimento, uma tentativa de investimento, não deu certo. Mas pode ser que a negociação dele seja com o futebol brasileiro. Porque a Rússia teve uma série de exigências ao Sampaio e criou o problema. Ele iria por empréstimo para o Crinque da Rússia, um time da primeira divisão da Rússia. Não deu certo, justamente por conta dessas cláusulas, né? Retorna para o Sampaio. Inclusive, a informação já foi reapresentada no elenco. No último sábado teve um evento para sócios e ele estava lá presente, Mateuzinho. E se ficar, é um reforço de peso. Foi o melhor lateral da Série B do Campeonato Brasileiro. É bom destacar isso aí. Por isso que ele é tão assediado. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate de hoje. O nosso agradecimento pelo carinho da audiência e dizendo a você que estamos juntos para essa temporada 2023 aqui na TV Assembleia. O nosso canal é, Greg, de interação para que o público possa participar, sugerindo pautas, sugerindo reportagens especiais, por favor. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br.tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269 3028. E o nosso WhatsApp passa aqui embaixo da sua tela. Final de programa, Inaldo. Rapaz, Inaldo hoje trabalhou demais, viu? Trabalhou. Nosso amigo Bispo, que é aniversário, viu? Ah, é? Vamos dedicar o programa de hoje ao Bispo. A Zambuja também, rapaz. A Zambuja também. A gente abraça todos os telespectadores e estaremos de volta em uma outra oportunidade. Até lá. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.